Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal E o vídeo de hoje é um vídeo muito, 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 muito legal Estou falando abaixo porque a gente tá aqui na sala VIP Espero nosso voo pra Paris Nós vamos pra Paris A trabalho Minha gente vai fotografar mais uma campanha da VIP Que Deus abençoe, que seja maravilhosa Como todas as outras E é isso Vamos lá Vou tentar filmar pra vocês o máximo que eu conseguir Apesar que eu acho que eu vou dormir o voo inteiro, que eu tô meio mal Mas enfim A gente vai filmando o que dá pra se filmar, tá? É isso, deixa muito like e aí, rega-se no like Se inscreve no canal, acho que tá arrumado 12 milhões Então vai, se inscreve, compartilha com todo mundo ativo Se inscreve no canal de todos os outros dias, 7 horas da noite Segue no Instagram, pressa aqui de cima E comece a se inscrever no canal, esse é o Anjo do Vivo de Estresse Eu vou falar pro Ebers, dar uma filmada aqui Na área VIP, tipo, o que que tem de comida O que que tem de bebida Pra vocês verem como é que é aqui, tá? E aí E aí E aí Tchau. Nossa, você me matou de susto agora Como é que você tá querendo? Eu dormi o voo inteiro Sério? Vou inteiro e agora vou comer Acabei de comer e agora eu tô indo lá Vamos, né? Você também vai, né? Aonde? Eu não recebi isso não Você quer a biocóstica que eu nem trouxe pra mim? Não, mas a minha talvez eu mexer Vou comprar um escovo, vou pegar esse daqui Deixa eu falar Falta 30 minutos pra eu chegar mesmo E eu não posso mais ver seu lugar Deu meia noite, acabou Chegamos Só pra fazer alguma coisa legal Ok Nós dois da migração Pode guardar, né? Guardar além de bom Nossa senhora Eu tô preocupada Eu não vou um pouquinho Sério? Como é que eu tô rolando a cor? Pra falar outro idioma É um mais rapado que o outro Nossa senhora Que tristeza E é isso, né? Que a gente tem pra sexta-feira Mas eu vou falar pra vocês que é tão difícil A sexta-feira tá em Paris Que a gente tem um portão aéreo, eu acho Eu acho que vai ser um portão aéreo, eu acho Não sei se parece que vai ser um portão aéreo, velho De 11km Cá Bom, é isso que eu acho, velho Do jeito que você... Gente, nós estamos lá Nós dois Nossa, meu cabelo, velho Eu não sei por que essa parte do meu cabelo está na altura Agora eu tenho Pôr o dia sim É muito importante Eu tô aqui É isso, a gente está aqui nesse É, eu e a vizinha desse tapar A gente estava pensando, se o Tonton conseguiu chegar lá, o hotel que a gente está A gente não está saindo aqui Como é que está a sua expectativa? Sei lá Parece a campanha A gente está em 4ª dimensão, olha lá Só tem tudo uma possibilidade que vamos ver Ah, mas é tudo As margens a gente vai se pegar do frio mesmo Mas se a gente tivesse pegado frio Passamos pela... E agora, meu irmão? Vão reto Ou não? Você quer descer? Não vai descer aqui só porque a gente recolhe Deu tudo certo, parece que a mulher estava no bom humor, né, Virginia? Ela estava no belíssimo humor, ela não pegou nada para a gente Agora a gente está encaixando essas malas Aguardando nossas malinhas Já tem um problema agora O que? Esse Esse Amiga E agora vai chegar no hotel Não, mas vai dar Acho que o Renato Não vai dar o nome dela É, acho que é a mulher Inclusive, quando você me mencionou lá no Instagram Ela respondeu Ela me mandou direct Vou estar com a plaquinha com o nome da Virginia E a nossa mala Foi de arrasta pra cima A gente viu a nossa mala Só que ela a gente comprei esse gelado E a gente está esperando passar aqui Mas ela está chegando Olha a galera Nossas malas chegando A rua do Negão É aquela prata lá E bora de Paris Pois você postou lá no Instagram Que ia passar perrengue comigo Calma, meu gato A gente ainda nem chegou Calma Eu quero ver se você quiser pedir Você vai ter seus prédios Não ficar quietinho igual baratinho Pegou a malinha dela Pode deixar que eu pegue a minha, filha Não, eu pego E a minha ali, galera E agora bora Let's go, baby Tudo certo Eita, como trabalha Pegamos as malas Tudo certinho Galera, de bom, acho que eu não vou Porque eu não comi Tipo, eu não jantei Eu só dormi mesmo Eu também me latorina Aí eu tinha pedido pra me acordar Pro meu café da manhã A mulher tava gritando Mami, café da manhã Breakfast, breakfast, breakfast Breakfast E eu dormi Aí eu acordei Breakfast Mas você não jantou, não, né? Não, não jantei Eu jantei Eu comi um biscoito, baby Que deram um biscoitinho Antes de jantar Que eu vou ter que comprar Pra levar pro Brasil Você não tem noção Você tirou foto? Tirei foto Não, não tem noção Tanto que é bom, velho Eu espero achar, né? Pega uma arma Vamos lá, menina Vou pegar Porta com farofa Quem falou aqui? Aqui tá ali já tem frio Brincou com a minha cara Brincou, mas brincou feio Tá mesmo, agora eu tô sentindo calor Essa água aqui Essa água é chique Água francesa Beleza? Essa é chique Essa água Aqui tá ali já tem frio E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Os quatro eles buscam a gente. E que horas que a gente vai fazer as fotos? Ai, só umas dez e meia, um pior. É horrível. E cinco horas até quatro. Só que você vai estar com o nosso, você vai estar mal acordado. O que você tá falando? Que nem tá dormindo. Por isso, sim. Quando eu vou dormir, tá claro, tá? Nossa, Priscila. De coração. Passando aqui pra finalizar o vídeo de hoje. Galera, a gente só dormiu no voo. Já chegamos na ativa. Nesse vídeo a gente tem um vlog do voo, eu não fiz nada no voo, além de dormir. Então assim, eu só dormi e acordei, tomei café da manhã e pronto. O voo chegou porque eu tomei melatonina antes de dormir. Eu tomei uma melatoninazinha, meu amor. Tomei pra dentro. Você nem jantou. E aí eu nem jantei. Eu só dormi. Tipo assim, eu assisti um filme antes de dormir, de duas horas de duração. Lembra? Aí quando acabou o filme, eu fui lá, peguei uma meia de compreensão que eu tive que usar. Coloquei a meia, tomei melatonina. Não, tomei a melatonina, que a gente tomou 30 minutos antes de dormir, né? Tomei a melatonina, coloquei a meia, meu amor. Um beijo, só acordei, faltando 49 minutos pra chegar. Eu sei exatamente porque na hora que eu olhei pro visor, assim, eu vi zero, dois pontinhos, 49. Eu falei, não. Isso deve ser outra coisa, porque será? São 10 horas de voo. Eu dormi às 10 horas? Não às 10, mas eu dormi às 8. E dormi. E aí agora a gente tá aqui, vamos começar a me arrumar, mas aí eu vou fazer um outro vlog pra vocês. Então acompanha tudo, tá? Ative muito like, se inscreve no canal de normal, todos os meninos se inscreve. Compartilha com todo mundo, ativa, siga um serviço todos os dias, sete horas da noite, segue no Instagram, curtindo aqui em cima e com alguém se inscreve no meu canal esse ano de 23. Tô um pouco lerda, mas é de cansaço mesmo, mas eu tô muito feliz de estar aqui e estar fazendo tudo isso aqui. E aguardem porque vem muito aí, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!